3, 2, 1, gravando isso, Zubeldia é o novo técnico do São Paulo, eu quero trazer bastidores, como é que o São Paulo chegou a esse nome, né, como se desenvolveram as conversas e quantos tocos o São Paulo levou por aí antes de fechar com o Zubeldia, enquanto o Thiago Carpini estava empregado. Vou trazer esses detalhes pra vocês, mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, mundo da bola pra vocês aqui no canal. Cupom da Centauro na tela, tá chegando o fim de semana, hora de você aproveitar as ofertas da Centauro, QR Code aí pra vocês entrarem lá na plataforma, lá na vitrine virtual, na loja virtual da Centauro, né, você vai ser redirecionado pra lá, você escolhe o seu produto que tá em promoção, tem muita coisa em promoção, usando o cupom HERNANDEZ você fortalece o canal e além de tudo sai com um descontaço no bolso, beleza? Entra lá, tem o link na descrição do vídeo aqui também pra vocês. Maravilha? Bom, São Paulo tem um novo técnico, é o jovem Luiz Zubeldia, né, de 43 anos, acabou de fazer 43 anos, técnico que já tem muita experiência, pouca idade e muita experiência, ele começou muito jovem como treinador. É, trabalhou no Lanús, trabalhou no Racing, trabalhou em vários clubes pequenos e grandes da Argentina, trabalhou também no México, trabalhou no Almeria da Espanha e treinou a Liga de Quito, além do Barcelona de Guayaquil, tem uma carreira consolidada ali no Equador, né, tava na LDU, aliás, a LDU que foi campeã da Sul-Americana em cima do Fortaleza de Juan Pablo Voivoda. Era um time que jogava legal, Johan Julio, Guerreiro, Paulo Guerreiro, e um time que inclusive eliminou o São Paulo nos pênaltis jogando no Morumbis nessa mesma edição da Sul-Americana. Então, inclusive, foi lá que chamou a atenção, né, da diretoria do São Paulo, o Luiz Zubeldia. Quando o Dorival Júnior vai pra seleção brasileira, o São Paulo entrevista uma série de treinadores, Pedro Martins, de Portugal, o próprio Zubeldia e também o Carpini, só que aí acabou tendo a opção pelo Carpini, o Carpini ficou 90 dias, cerca de 3 meses ali na frente do São Paulo. E aí o São Paulo, nesse meio período, nesse meio tempo, né, nesse período em que o Carpini estava balançando no cargo, já quase que insustentável a situação dele pra demissão, o São Paulo começou a acelerar a busca por treinadores. Isso desde segunda-feira, domingo à noite já tava marcando entrevistas, já tava conversando, já tinha intermediário ligando, aquela coisa toda, né. Apesar do Júlio Casares não admitir isso, né, o São Paulo sim estava na busca por treinador. O São Paulo conversou com o Rui Vitória, conversou com o Carlos Carvalhal, teve ali um contato com o Renato Paiva e também com o próprio Pedro Martins. Só que o Pedro Martins, ele acabou optando por ficar lá no clube atual dele, inclusive renovando o contrato por duas temporadas. Rafa Benítez foi mais uma coisa distante, né, que inclusive o próprio São Paulo negou essa informação. Teve também a situação do Mourinho, né, mas aí como a gente falou na live muito sobre isso ontem, a questão financeira pegou, mas o São Paulo, obviamente, foi o nome falado nos bastidores do clube. Além de Domenech Torrent também, que é ex-auxiliar do Guardiola e que treinou o Flamengo, né. Então, treinou o Galatasaray também recentemente e está aí no mercado. A questão de buscar um treinador enquanto o Carpino estava empregado, claro, obviamente, é deselegante, né. É o que a gente vinha falando aqui, o Carpino estava se sentindo desrespeitado, né. E o Luiz Zubeldia era um treinador que tinha, assim, muito apreço pelo torcedor nas redes sociais, né. Os São Paulinos queriam muito o Zubeldia. Havia uma ala, claro, evidente lá dentro do clube que também depositava muita esperança no Zubeldia, dizendo que apesar de jovem, é um treinador que tem mais de 500 jogos na carreira, 521 jogos na carreira, com 43 anos, ou seja, é um treinador que tem muito jogo na carreira, tem números interessantes, tem conquistas. Claro que o São Paulo é o maior clube que ele pega, né, nessa trajetória aí que ele tem de ir como técnico. O São Paulo é o gigante, sem dúvida, que ele pega agora, né, com todo respeito à Almeria, Liga de Quito, que tem pressão, tem torcida, é um clube chato, é um clube campeão de Libertadores, mas não se compara com a história do São Paulo. Seis vezes campeão brasileiro, três vezes campeão da Libertadores, três vezes campeão mundial, uma camisa muito pesada. E aí foi uma conversa que começou a se adiantar ontem de manhã, ainda quando o Carpini era treinador. O Carpini é demitido ao meio-dia, pelo menos o anúncio é feito ao meio-dia, meio-dia e dez, por aí. E aí, à tarde, as conversas começam a se intensificar com o Zubeldia. À noite, já há um princípio de um acordo. Hoje, pela manhã, o negócio foi apalavrado e sacramentado. O que me contam é que não está assinado ainda o contrato. É um contrato até o final de 2025. O Zubeldia deve chegar no próximo sábado, mais conhecido como amanhã. A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira, para se apresentar ao São Paulo e começar a sua trajetória até o fim. Pelo menos esse contrato de 2025. É um modelo de jogo um pouco diferente. Estava ouvindo o PVC falar que é bem distinto do Carpini. Não tem aquela coisa de marcação-pressão, aquela coisa de marcação individual, que o Crespo fazia muito quando tinha seus times e não foi diferente no São Paulo. Mas é um jogo de velocidade, é um jogo de transição rápida. Claro que o Carpini é mais posse de bola, mas é diferente. E aí vai ter que se adaptar conforme os jogos, as competições. O que joga a favor do Zubeldia é que ele tem no elenco das principais lideranças do time, jogadores que falam espanhol. Caleri, tem o Arboleda, o próprio Rafinha, um cara que fala bem espanhol. O Rafael, goleiro, também fala um pouco de espanhol. O Lucas Moura, enfim. As lideranças vão conseguir se comunicar com o jogador. E tem muito estrangeiro no São Paulo também. Então, é uma questão que o São Paulo anuncia essa contratação. Melhor dizendo, já está confirmada essa contratação. E agora, resta o torcedor esperar e ver qual vai ser a expectativa desse novo técnico, Luiz Zubeldia, atual campeão da Copa Sul-Americana. Ah, eu esqueci de falar também do Rames Rodrigues. Também, claro, colombiano que vai ter essa comunicação mais tranquila com o novo treinador. Certo? Gostaram de Zubeldia? Gostaram dessa contratação? Deixem seus comentários aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. E é nós. Tamo junto.